A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, mulher, mulher! E aí, mulher, mulher! E aí, 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 aí! Ai, 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 ai Ai, 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 ai E aí vem, 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 vem E aí vem, vem E aí vem E aí vem E aí vem, vem, vem E aí vem E aí vem E aí E aí Tem uns 40 aqui, tem que fazer um puto passeio para que vayam para lá Não custa tanto, né? Eu vou na puta porque eu, porque se não me meto aí no paraguas, hein, cabrões? É, lá, 80 vezes de cabecina, hein? Mierda, peraíba! É, enfim, ah, no? É, enfim, ah, tá bom estou, né? É que é o que é? E o que é que é? E isso é espetacular, tudo! Carabona, artiste! Coração O que é isso? Isso é clases! Parabéns e todos! Clases! 2 que tem... Crecadinho ou algo... 3 Vale, já sabe, tu! No, no! Aí está! Aí está o último! No, no, no! Vale, já sabe! Que incrível! Júlia, pícaras! Eeeeh, paré! Oh, 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 oh! Vamos, já sabe! Aí, aí, aí! Woo! Tchau! 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 Tchau!